Música Boa noite paulista Boa noite trabalhadoras Boa noite trabalhadores E eu vou começar lembrando Esses batalhadores todos que estão aqui Que um 13 de março Um março também De dois anos atrás Douglas Onde nós fizemos o primeiro Raimundo Grande ato contra o impeachment Contra os golpistas E que nós enchemos a paulista Quando ninguém acreditava Adios Hoje os golpistas acharam Que a nossa greve não ia dar em nada E foi a greve mais bonita Que nós fizemos no Brasil Nos últimos tempos Os golpistas acharam E o Temer disse Que a gente não ia fazer nada E nós colocamos hoje Vocês Trabalhadores e trabalhadoras Milhões de pessoas Nas ruas Contra a reforma da Previdência Contra a reforma trabalhista Pelo fora Temer E direta já Nós estamos demonstrando A cada dia Que o Brasil Tem classe trabalhadora Organizada Tem juventude Organizada Tem uma mulherada Correta Organizada E não aceita E não admite E é tirada de direito Nós demonstrando Todos os dias Que nós temos liderança Para enfrentar os golpistas E defender os trabalhadores Quero dizer que o ato de hoje É chamado Para impedir A reforma trabalhista A reforma da Previdência E a votação Do projeto de terceirização E esse é só o primeiro Porque nós vamos organizar outro E o próximo será maior Para a gente chegar um dia E se o Temer Não tirar a proposta Escute o que eu estou falando Nós não vamos negociar Migalha com o Temer Não vamos negociar Migalha com o golpista É para o senhor Temer Retirar a proposta Que está no Congresso Nacional De reforma trabalhista E reforma da Previdência E terceirização E se ele não tirar Quando ele for fazer A votação da igual trabalhista Nós vamos organizar A maior greve geral Que esse Brasil já fez Quem vai estar comigo Na greve geral aí Esse é o nosso legado Esse é o nosso dever E nós temos condição De fazer Porque nós somos grandes Fortes Organizados E nós Temos moral Para defender o Brasil Nós não somos Esses que estão No Congresso Nacional Todos eles Indiciados por corrupção Quero dizer Que um presidente Que não tem voto E foi indiciado Um Congresso Onde a maioria É indiciado por corrupção Não tem moral Para tirar nenhum direito Da classe trabalhadora E nós vamos Entender isso Na rua Na luta Por determinação Que garra Vivos trabalhadores Rua Grande Geral Que garra Legenda Adriana Zanotto